Tive-te muito orgulho, de um prazer enorme fazer os 200 jogos por um clube tão grande como o Porto. Um clube em que sempre me acolha de uma forma muito especial e em que tem um grande carinho. Isso é sempre bom ter estes números redoros. Sem dúvida, os momentos mais importantes que tive aqui no Porto foi ser campeão duas vezes e ganhar a Taça de Portugal. Acho que são os momentos que vêm logo à cabeça quando comece nos 200 jogos. E dos golos e dos momentos em que tive a felicidade de festejar e partilhar esse momento com todos os meus colegas. Há jogos em si que marcam mais do que outros, mas acho que o primeiro jogo na Champions foi muito especial para mim. Porque era uma coisa que eu sonhava desde há muito tempo e conseguia realizar.